A propaganda de cigarro hoje só é permitida nos pontos de venda, mas houve um tempo em que a publicidade usava médicos, artistas e até Papai Noel para estimular o tabagismo. Bebês e cigarro. Papai Noel é fumante. O cigarro no desenho animado. A publicidade, produzida entre as décadas de 20 e 50, vendia o produto como um hábito glamuroso e até saudável. A exposição em São Paulo mostra como a indústria do cigarro fazia para convencer as pessoas, principalmente os mais jovens, a fumar. Eles punham muito assim, o The Best, vai, o melhor, punha praia, punha carro, eles associavam assim a propaganda com isso, você entende? E de repente parecia que se você fumasse cigarro, você se tornaria uma pessoa dessa, né? Hoje não restam mais dúvidas de como o cigarro faz mal à saúde de fumantes e não fumantes. Todos os dias, pelo menos sete pessoas morrem no Brasil por problemas ligados ao fumo passivo. 95% dos elementos cancerígenos encontrados em ambientes fechados vem da fumaça do cigarro. Para proteger quem não fuma e estimular quem fuma a parar, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas e Rondônia criaram leis que impedem o fumo em ambientes públicos fechados. Em São Paulo, a lei está funcionando com sucesso há dois meses. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 99,6% dos estabelecimentos fiscalizados estavam cumprindo a lei. Foram mais de 72 mil glitches e apenas 280 multas aplicadas. Segundo pesquisa feita pelo Datafolha, 99% dos paulistanos sabem que a lei existe. A aprovação é de mais de 90%. Menos da metade acredita que a lei não vai vingar. 70% dos não fumantes e 53% dos fumantes estão dispostos a denunciar violações. Os amigos que vieram de Salvador para a Fórmula 1 não se assustaram com as regras paulistas. É que na capital baiana o cigarro também foi banido com a aprovação dos rapazes. Melhorou bastante. Melhorou é um incentivo para todo mundo para parar mesmo. Todo mundo sabe que não faz bem, então acho que é bom. Eu adorei. Me incomodava, você está comendo tiragosto do lado e o pessoal está fumando e tal. Melhorou bastante. Para a advogada da aliança contra o tabagismo, são vitórias importantes, mas é preciso ficar sempre alerta. Uma criança vai numa padaria, ela vê lá que tem o chiclé, a bala e o cigarro. Fica tudo junto. Então o que acontece? Ela cresce com essa normalidade do cigarro na vida dela. É mais um produto que algum dia ela vai poder consumir. A gente não está falando de um produto qualquer. A gente está falando de um produto que mata metade dos seus consumidores regulares. A gente está falando de um produto que mata metade dos seus consumidores regulares.